Gente, olha o tamanho dessa taioba. Gente, olha o tamanho da folha dessa taioba. Olha, aqui tem muitas, muitas, muitas delas. Essa é a taioba. A taioba, você pode fazer ela refogada ou pode fazer também com linguiça, carne de porco. Você refoga ela. Aqui, vê como ela está bonita? Olha, aqui ó, está muito memosa. Ó, as folhas bonitas. Ela está, as folhas enormes. Aí você, para refogar, você pega aqui ao meio, aí esse talozinho, ó, esse talozinho você tira. Aí você lava bem e depois, essa parte aqui, você refoga ela, fica bem miudinho, refoga. Aí pode também ferventar, de repente, depois refogar ela. Aí você faz com carne moída, faz com linguiça, com carne de porco. Ela fica muito gostosa. Isso, então, a taioba, perdão. A taioba, ela é muito boa e ela faz bem à saúde também. Então, você pode fazer ela refogada, aí da forma que você quiser. Então, essa parte aqui do meio, ó, que você faz, você tira esse estalinho, ó, o talo você tira, ó, o talo você não faz. Você faz essa parte aqui do meio, ó, essa. Aqui você lava bem lavadinho, refoga e faz com carne moída, com carne de porco, do jeito que você quiser. Ela é muito boa também, como eu gosto. Eu gosto dela com frio, muito gostoso. Então, essa aqui é a taioba, ó. Olha só, tamanho dessa folha. Olha como está meu pé de taioba. Olha, gente, cada uma folha é enorme. Olha o tamanho dessas folhas. Ó, olha o tamanho delas. Então, essa é a taioba. A gente aqui em Minas gosta muito de fazer ela com carne.